Os nossos olhares cruzaram-se, ali naquela estação. E no nosso encontro, um brilho se fez. Senti-te sorrir, e eu para ti sorri de volta. Mas o cruzamento dos nossos olhares, durou apenas aquele breve instante. E logo, logo se tornou distante. A carruagem do tempo, dos nossos afazeres, cenas do cotidiano. Quantos olhares se cruzam por aí? Quantos nunca mais se vêem? Quantos poderiam contar histórias? Quantos terminam em tristeza? Outros em tamanha beleza. Quantos procuram o amor? Quantos se perdem em pensamentos? Encontros de momentos? Anos? E do pouco tempo, que o nosso olhar se cruzou, ficou gravado. Nunca mais esqueci o seu significado. E do pouco tempo, que o nosso olhar se será traído. Obrigado.